Fala mais de tecnologia, tudo bem que você? Eu sou o Daniel Batalhes e você está no canal G Tecnologia E hoje nós estamos com esse smartwatch mecânico É algo diferente, mas interessante que você vai gostar de saber E nesse vídeo eu vou falar pra você se realmente vale a pena Estar adquirindo esse smartwatch Então, bora pro vídeo Então, vamos fazer aqui o unboxing Olha só, é bem bonito Gostei muito dessa caixinha Olha só como o smartwatch vem bem bonitão aqui dentro Como você já percebe, é um smartwatch bem simples Vamos tirar aqui pra ver o que tem mais aqui dentro E temos um manual Esse manual você consegue baixar por ele no QR Code o aplicativo Que o nome do aplicativo é o Watch E a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco como é que ele funciona Então, esse smartwatch é bem simples Como você pode ver, ela é de ponteiro E ela vem com três botões aqui E ela é toda de metal Tanto também que a pulseira dela é de metal Então, esse primeiro botão é pra você segurar ele por um tempo Pra ele ficar disponível aí no seu aplicativo Pra você conseguir conectar ele via Bluetooth Esse segundo é pra você ajeitar aí o ponteiro do relógio Esse último é para o SOS Se você segura ele por um tempo Ele vai mandar uma mensagem aí para os seus amigos Que você cadastrou com os seus contatos de SOS Então, antes da última parte sobre esse smartwatch Que é o Gokuma KW16 Eu tenho que falar pra você que eu recebi esse produto da GearBash E eles estão com preço promocional hoje Direto aqui pra vocês do canal de tecnologia Então, eu vou deixar o link aqui na descrição Você clica aí no link Vai lá no site da GearBash e adquire por lá Porque assim você vai estar ajudando nosso canal de tecnologia a crescer E a trazer muito mais conteúdo como esse aqui pra você Então, bora pra última parte do vídeo Antes de continuar o vídeo, eu quero te dar a dica de um programa De uma empresa que está apoiando o canal Que é o programa Recovery Para você recuperar qualquer arquivo apagado Então, você baixa o programa no link abaixo Que você vai ganhar 100 megabytes de recuperação de arquivos gratuitos Tem um vídeo no canal mostrando passo a passo De como usar o programa e usar todas as ferramentas Então, clica no link abaixo e baixa o aplicativo Pra você ajudar o nosso canal de tecnologia Ajudando aí as empresas que apoiam o canal Então, vamos aqui já direto pro aplicativo dele No aplicativo não tem muita coisa Como você pode ver É um aplicativo bem simples Que vai mostrar pra você aqui O seu objetivo, né? De quantos por cento que você alcançou do seu objetivo Tem aqui a distância que você percorreu Tem aqui os passos que você caminhou E a caloria perdida E olha só como esse aplicativo não é tão bem legal assim Porque ele fica com brilho em cima aqui da letra E você quase não vê o que está escrito Aqui que você vai conectar ele Então, você vai segurar esse aqui por alguns segundos Ele vai aparecer aqui E você vai apertar nele Ele vai conectar E vai mostrar pra vocês as informações Aqui na câmera você pode conseguir tirar fotos com ele Olha só Então, se você está com ele e você balança Ele vai tirar a foto E aqui temos informações também, por exemplo, de notificação Se você quiser receber notificação Assim que você recebe alguma mensagem De algum desses aplicativos Esse relógio vai dar esse barulhinho aqui Falando que você recebeu alguma notificação E também pra chamada também Ele vai dar esse barulhinho Então, ele é um smartwatch muito simples Ele tem só essas funções bem básicas mesmo Não tem nada demais assim É um smartwatch bem simples E o preço dele está girando por volta aí De R$100 a R$140 Então, eu só indico esse smartwatch aqui Pra quem quer um smartwatch bem simples Pra pegar notificações aí De coisas bem simples Pra poder fazer registro de passos e calorias Bem coisas simples mesmo Então, ele é muito bonito E valeria a pena Pra caso você gostou mesmo dele E quer um relógio normal Porém que ainda é um smartwatch E aí, gostou do Gokoma KW16? Então, adquira ele pelo link aqui na descrição Da GearBest Porque assim você vai estar ajudando Nosso canal de tecnologia a crescer E a trazer muito mais conteúdo como esse pra vocês Então, na GearBest Pode ser que ele não está disponível no momento ainda Mas na AliExpress tem ele Lá eu vou estar deixando o link da AliExpress aqui também E aí você pode já estar adquirindo no AliExpress Antes que ele fique disponível lá na GearBest E aí você pode comprar na GearBest também Na AliExpress ela está com um preço muito bacana Pra vocês também Então, se você realmente gostou dele Achou ele diferente Comenta aqui embaixo O que você achou sobre ele E se você gostou realmente do vídeo Deixe seu joinha Se inscreve no canal Ative as notificações Porque ele tem vídeo Seguindo na sexta A partir das 6 horas da noite Então, nos esqueça E nos siga E nas redes sociais E até o próximo vídeo Abraços